Música Representado na mixagem dele é muito mais condizente com a personalidade artística do Nirvana do que aquilo que saiu na versão oficial do disco Música É mais difícil de tu fazer com que a pressão do ar, do deslocamento do ar jogue a cápsula pra trás com força suficiente pra que ela encoste no backplate de trás e crie Música Eu não altero a linha e eu nem mando ele botar no centro Eu ponho no olho, eu simplesmente vejo que ele quis cantar aqui, então eu puxo ele mais pra cá No dedo Música 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 Música